Toda essa área que se estende daquela ponte vai por aquelas árvores e chega lá onde é hoje o museu das armas se chama Le Invalides. Ou seja, é uma área que foi destinada aos inválidos e seus familiares, aos inválidos das guerras, que a França participou e nesse lugar os inválidos e seus familiares podiam fazer suas hortas, plantar o que bem desejassem sem a interferência de ninguém. Podemos ver que a área é gigantesca. Lá vai um dos meus indefectíveis ônibus de turismo que eu não resisto, se ele para perto de mim eu salto nele. Lá, Madame Eiffel e ali a bela ponte, então é assim né, alguns países tomam certas medidas para ajudar os menos afortunados por conta da ação dos próprios países, para avaliar um avião ali, um jato, que deve ser militar, porque Paris está de prontidão desde o episódio do Museu do Louvre ontem, que sofreu uma ameaça de bomba, Paris está ainda mais em prontidão. Na tentativa de evitar atentados aqui e também fiscalizando mesmo frontalmente, abertamente, esse espaço aéreo e marítimo fluvial. Agora estou me dirigindo ao Museu das Armas, tem aquele enorme ali. e logo ali atrás dourado ao Panteão. Vejam só, ali dois, três aviões. Estamos indo, hein?